E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula, sou coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos, EAD, da ONU Chapecó. A área de recursos humanos, ela precisa responder rapidamente às demandas, tanto legais como às expectativas das pessoas. Por isso, nós, na ONU Chapecó, temos um curso que visa desenvolver competências profissionais associadas à utilização de métodos e técnicas modernas de recursos humanos. Precisamos construir um estudante que esteja ligado a questões de planejamento de recursos humanos, ciclo de pessoal, veja a questão de habilidades comportamentais, enfim, esteja preocupado com a gestão de recursos humanos nas organizações. A matriz do curso, ela está dividida em disciplinas que nós chamamos de básicas ou disciplinas gerais, que é chamada de núcleo geral, que são as disciplinas teóricas práticas, as básicas. Nós temos as disciplinas específicas, que é o núcleo específico, onde estão as disciplinas que vão dizer para nós o que efetivamente um gestor de recursos humanos precisa saber. E a ABP, que são as atividades baseadas em problemas, que vão dar oportunidade do estudante fazer de forma prática aqueles conhecimentos que ele adquiriu, inclusive indo para as empresas trabalhar.